Então gente, pra começar a nossa torta, nós vamos fazer um molho branco. Vou colocar aqui duas colheres de sopa generosa de manteiga ou margarina. Eu estou usando margarina, tá bom? E aí aqui a gente vai colocar cebola. E já vou mostrar pra vocês essa maravilha desse mini triturador da Casa Decoração, que está em promoção. Vou deixar o link pra vocês aí, pra vocês participarem do grupo de promoções. Isso aqui é top, gente. Você faz seus temperinhos, pode bater alho, cebola, todos os temperinhos aqui dentro, ó. Fica top, né, Bia? Com certeza, eu já tenho um, gente. Então, lá tem várias coisinhas pra vocês aí, pro lar, né? E outras, tantas outras coisas. Eu também tenho um robô aspirador. Então, vai lá, gente, visitar a loja pra vocês escolherem o produto que você mais gostar, viu? Ó, aqui eu estou usando meia cebola picadinha, né? Vamos deixar ela dar uma fritadinha, até ela ficar transparente aqui na nossa margarina. Deu uma murchadinha na cebola, vamos colocar três colheres de sopa de manteiga. Ô, manteiga, gente. É de manhã, viu, gente? Farinha de trigo, três colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos deixar dar uma fritadinha aqui. Bom, gente, agora eu vou colocar o leite. Misturando aqui. É, aí eu vou, se quiser um fuêzinho, meu fuêzinho o seu, porque foi para. Mas assim também dá certo. Ó, gente, já coloquei um litro de leite, um litro de leite aqui, tá bom? Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta, vocês podem colocar noz moscada, se vocês tiverem aí. E salzinho a gosto. Agora eu vou esperar embrossar, tá bom? Gente, ó, o nosso creme já está bem cozidinho. Vamos colocar agora uma lata de atum. Ralado, né, gente? Fala, né? E vamos misturar. Sem a água, tá bom? Mistura. E se não gostar de atum, pode ser outra coisa, mãe? Pode, o que vocês gostarem, né? A receita é com o atum dessa vez, mas não impere de vocês colocarem aqui um presunto raladinho, né? Um peito de peru, sardinha. Ó, vamos colocar um só porque o peixinho é forte, né? Mas se você quiser colocar duas, pode também. Agora vamos montar. Ó, aqui no refratário, vamos colocar um pouquinho aqui no fundo, nosso molhinho no fundo do refratário pra não queimar, né? Espalha. Vamos com o pão de forma. Eu tirei as casquinhas. Se você quiser comprar o sem casca, facilita aí, tá? Vamos colocar o... forrar o fundo do nosso refratário. Aí agora a gente coloca mais molho aqui em cima. Essa torta para a festa de final de ano vai fazer sucesso aí na mesa de vocês, hein? Não vai deixar de fazer. Espalha. Gente, tá um cheiro bom, né? Tá maravilhoso. Ó. Deixa eu faltar um pouquinho aqui no cantinho. Bom. Agora nós vamos colocar mussarela. Agora vamos colocar mais pão de forma. E assim você vai fazendo até chegar aqui no topo, tá bom? Mesmo jeito. Chegamos no topo, cobrimos com mussarela. Agora a gente vem com parmesãozinho ralado. Prontinho, gente. Agora a gente vai levar no forno até gratinar, tá bom? Forno pré-aquecido, 180 graus. Gratinou, tá pronto. Então até já. Olha como ficou a nossa torta, gente. Olha que maravilha. Ai, gente, eu já tava cortando aqui, ó. Como vocês podem ver. E essa torta na mesa da ceia de Natal, de Ano Novo, fala. Que se não vai ficar boa. E é super... É, também pode ser por outras tatas também, né, gente? E é super fácil, rápida de fazer. Olha que maravilha. Olha que linda, gente. Olha que cheiro bom. Só caindo aqui, ó. Vamos provar, né, gente? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa torta maravilhosa. Vocês façam aí, se fizer, volta aqui pra comentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever no canal, se você não for inscrito. E também me seguir no Instagram. Hum! 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 Tchau.